Oi pessoal, tudo jóia? Os meus alunos do Instituto Federal de Goiás, da disciplina de habilidade básica de cozinha. Então hoje nós vamos ver o RU. O RU é uma técnica de você espessar o molho, de engrossar esse molho. Ele é muito simples de fazer, muito eficiente. Eu posso fazer ele previamente, deixar ele na geladeira. Então, por exemplo, as pessoas gostam de engrossar com maisena, com pão, com biscoito. Ele é um outro tipo também de espessante. Então, muito usado na gastronomia mundial, é uma técnica francesa. E que vocês vão achar super legal de fazer. É barato e dá um sabor também à própria comida. Porque, dependendo do RU, se você vai querer um RU claro, um RU escuro, dependendo do preparo, você cria a farinha e a manteiga, quando ela tem uma coxão mais... Quando você cozinha ela mais, ela vai começando a ficar com uma coloração amarronzada. Ela dá um sabor de amêndoa. Então é bem legal. Façam em casa, vai fazer uma sopa da mais simples que for. Você pode engrossar dessa forma, você ainda agrega sabor a essa sopa. Então vamos lá. Muito simples, aqui eu tenho os utensílios que eu vou precisar. Que é uma panela, pode ser uma frigideira, um fuê, uma espátula. E apenas farinha de trigo e manteiga. As duas quantidades iguais. Se eu vou usar, aqui eu estou usando 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo. Então aqui, o que acontece? Como eu vou fazer? Se eu quero fazer, por exemplo, um bechamel, molho branco. Ao invés de engrossar com maisena, de dar aquela característica, parece um mingau. Faça o roux, engrosse com o roux. Então você vai colocando depois devagar, vai mexendo. A gente vai fazer alguns outros preparos utilizando o roux. O de agora, essa aula vai ser somente para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui eu vou colocar a manteiga. Aqui eu vou colocar... Aqui é uma... Manteiga comum mesmo. Tá? Compra no mercado. Ah, com sal ou sem sal. Cara, você vai usar a rua para engrossar a comida salgada? Então não há nenhuma... Só tem que prestar atenção depois, na hora de você finalizar o tempero do seu... Do seu preparo, tá? Da sua produção. Aqui já começou já a cozinhar a minha manteiga. Por exemplo, eu quero fazer uma manteiga clarificada. Esquentou? Tá vendo essa espuminha aqui? Retira a espuma. Tá? E retire somente... Ela vai ficar essa espuma por cima, uma parte amarelada e uma parte branca no fundo. O que é a manteiga clarificada? Eu só vou aproveitar essa parte amarelada. Tá? Se eu quero fazer uma manteiga noizete, que é aquela manteiga, né? Aquele gosto de amêndoa, eu deixo ela queimar bastante. Tá? Até ficar com uma cor mais ou menos amarronzada. Marrom bem claro. E aí eu tenho essa manteiga maravilhosa pra passar num pão, pra selar um pão, pra um hambúrguer. Fica excelente. Então aqui agora, ó... Vou fazer um... Vou fazer aqui agora o meu monto, colocando a... A minha farinha de trigo. Então, por exemplo... Ah, isso já tá bom aqui pra engrossar? Tá, você consegue até engrossar, só que talvez vai sair o gosto da farinha de trigo, né? Então é interessante que você deixe queimar um pouquinho. Vou botar daqui aos poucos. Gente, isso aqui é muito simples. Isso aqui é bom você ter na geladeira. Tenha isso guardado direitinho. Você utiliza o tempo todo. Né? Às vezes até pra engrossar um caldo de feijão. Botou muita água no feijão quando chegou mais alguém, né? Então, às vezes você tem que fazer um negócio meio louco desse. Engrossa com isso aqui. Vai ficar gostoso. Pode ter certeza. Então, olha só. Tô aqui fazendo o meu roux. E... Se eu quiser pra fazer um molho branco, se eu deixar ele pegar uma coloração mais amarronzada, o molho não vai ser branco, né? Ele vai dar uma interferência de cor. Então, aqui pra mim já tá ótimo. Pra fazer um bechamel. Como eu vou utilizar ele pra fazer... Então, como eu vou utilizar ele pra fazer uma carne de sol na nata, também não posso deixar ele escurecer demais. Mas eu quero que ele ganhe um pouquinho daquele sabor de amêndoa. Se eu quiser, eu posso engrossar mais ainda esse roux, né? É o que eu vou fazer, porque... Vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Vou querer ele tão duro não, tá? Mas dessa forma aqui, porque quando eu for utilizar, fica mais fácil. Posso deixar ele molinho também, sem problema. Olha aqui, ó. Ah, se eu posso fazer em uma quantidade maior, pode. Não tem problema nenhum. Aqui eu tô fazendo uma quantidade que eu vou utilizar num preparo que vai ser a carne de sol com lata. Tá? Então, eu já tô fazendo esse roux. Mas você pode fazer na quantidade que você quiser. Principalmente se é um estabelecimento comercial. Se você tem grande produção, deixa o roux pronto pra não ficar perdendo tempo. Né? Preciso espessar, engrossar um caldo, molho, seja o que for. Eu já tenho na geladeira. Vou lá, tiro. Já vou misturar. Já faço uma... Faço uma temperagem antes, né? Antes, né? Pego um pouco do caldo, misturo. Eu vou dissolvendo nele. E coloco ele de novo lá na panela. Pronto. Aqui, pessoal. Aqui eu já tenho, então, o roux que eu quero. Tem um roux aqui. É... Ficando um pouquinho mais... Uma coloração mais escura. Né? Ele já tem esse aroma de amêndoa. Você consegue sentir esse aroma. Tá? Esse... Esse cheiro, né? Tô aqui. Então, muito simples. Deixo esfriar. Coloco no recipiente. Deixo na geladeira. Ou, a partir de agora, se eu já estiver fazendo algum preparo, eu começo já a usar ele. E vou levando até a consistência que eu quero. Ok? Então, fiquem de olho aí nos novos... Os demais preparos que nós vamos fazer. Um abraço.